Oi gente, hoje eu vou mostrar pra vocês aí que gostam da costura, como fazer o molde pra criança. Esse molde aqui é um molde base e em cima dele você pode desenhar qualquer modelo. Eu vou fazer aqui pra criança de um ano, mas até três anos é esse mesmo molde. Depois muda um pouquinho só o decote, a forma de fazer é a mesma. Então eu vou descer aqui três centímetros, três centímetros e vou pôr aqui metade das costas. As costas é 21, então metade vai dar 10,5. Vai dar aqui e vou passar esse risco. Eu vou pôr aqui também metade da cava. Metade da cava daqui pra baixo. A cava... A cava é 20, vai dar 10, aqui. E vou pôr metade das costas aqui também, que é 10,5, pra me descer esse risco. Vou descer... Aqui eu vou pôr um quarto do busto ou tórax, né? Se for menina ou se for menino. E o... É 50, aí a gente tem que fazer essa conta, né? Um quarto de 50. Metade da 25, metade de 25, 12,5. E isso eu acho que não errei não, né? 12,5. Não pode errar na conta, gente. E aqui eu vou fazer... Aqui eu faço o contorno. Aqui eu faço a mão livre. Se vocês quiserem usar aí o esquadro, pode usar. Aqui eu vou pôr 5 centímetros. 5 centímetros. No decote. E 5 centímetros a volta toda aqui, ó. E aí eu faço essa arredondada aqui. Ó. Eu já desenho frente e costas junto. Então, eu vou pôr aqui 1 centímetro e meio. Essa é a parte de trás. Eu já tô desenhando frente e costas junto. E depois o ombro já sai pronto, que eu vou unir esse pontinho a esse. Não sei se tá dando pra vocês verem o risco. Deixa eu reforço ele aqui pra você ver. Então, aqui eu desci 3 centímetros. Aqui metade das costas. Aqui metade da cava. Aqui 1 quarto do busto ou torx. É a mesma coisa pra menina e pra menino. E aqui 5 centímetros a volta toda. E aqui 1,5 que eu fiz o decote da frente e das costas. Agora, é só eu colocar o comprimento da blusa, que é 32. Lembrando que essa é uma das medidas básicas de uma criança de 1 ano, tá? Então, essa forma de fazer a mesma, depois só vai mudar as medidas, né? Pra criança maior. E aqui embaixo eu vou colocar o quadril. Enquanto o quadril é 50 também, que é uma blusinha reta. Vai metade de 1 quarto, né? Metade de 50 dá 25 e metade de 25, 12,5. Vou descer aqui o risco. Vou passar aqui bem mais forte pra vocês verem. Deu pra ver. Aqui eu vou fechar. Pronto, o molde tá pronto, é bem fácil. Aqui. Agora eu vou fazer aqui o molde da manga. Eu vou virar pra ficar mais perto da câmera pra vocês verem. Aqui eu vou... A manga eu vou pôr aqui metade da cava, né? Que a cava é 20. Então, metade vai dar 10. E vou pôr o comprimento da manga. Comprimento da manga, 24. Comprimento da manga. Se vocês quiserem fazer manga curta aqui, pode pôr o tamanho que quiser. Não tem que tirar a medida. Então, aqui eu pus metade da cava e comprimento da manga. Eu vou colocar metade da cava aqui embaixo também, ó. Que é pra não tocar esse risco. E vou passar esse risco aqui. Passa aqui um retângulo. Passa mais forte aqui pra vocês verem. Aqui eu vou colocar o punho. Aqui eu vou pôr o punho. O punho é 11, ó. Vou pôr 12, né? Pra ficar mais fácil fazer essa conta. Porque eu vou precisar da metade. Então, vai dar 6 aqui a metade. E aqui eu vou pôr um décimo do busto ou tórax. Então, o busto é 50. Um décimo vai dar 5. Pra me achar essa medida. Achei essa medida, eu vou fazer esse contorno aqui, ó. Se vocês quiserem, pode fazer esse contorno aí e pôr um esquadro. Eu já passo aqui a mão livre assim. Agora eu vou unir esse pontinho aqui a esse. Aí, a manga tá pronta. E eu vou cortar essa manga pra vocês verem. Ó, o molde inteiro. Não só a manga. Eu vou cortar também no tecido. E aí, a manga tá pronta. E aí, a manga tá pronta. E aí, aí... Vou tirar esses papel daqui e vou recortar o molde aqui. Eu vou recortar nessa parte aqui de trás primeiro. Porque eu corto o molde de trás e depois eu faço o decote da frente. Porque aqui eu tô com os dois moldes juntos. Mas se quiser eu posso ensinar vocês aqui, ó, como tirar a parte das costas separado no papel. Deixa eu botar a roupa aqui. Se vocês acharem difícil cortar assim, é que eu vou cortar os dois moldes juntos. A parte da frente junto e a de trás junto. Aí você pode tirar a parte de trás em um papel assim, ó, separado. Aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui. Faz isso, ó, recorta em volta ou pode riscar como vocês quiserem. Vou já cortar direto. Tiro o molde dele no papel. Tirei o molde dele. Agora eu vou recortar. Esse papel aqui é muito fino. Agora eu tenho os dois moldes. Entendeu? Ó, agora eu tô com as costas e aqui eu posso recortar o decote da frente, ó. Então, se você quiser assim, você tem os dois moldes. Eu prefiro assim, só eles. Eu vou cortar no tecido pra vocês verem. Lembrando que é um molde base e aqui você pode desenhar até a golinha, né? Que é muito usado em vestido. Vou colocar aqui. E aí Esse tecido aqui é grande. Eu acho que eu já vou recortar ele aqui pra ficar mais fácil de posicionar aqui na câmera. Pronto, assim fica mais fácil. Porque ele é bastante grande. Então, eu faço assim. Aqui eu já corto frente e costa junto, ó. Tá dobrado quatro vezes, ó. Aqui eu vou deixar porque vai ser aberto na frente. Aqui é a parte de trás, que eu deixei dobrado. E vou fazer isso, ó. Aqui eu deixei assim esse espaço maior porque ele tá irregular aqui por baixo aqui, ó. Mas eu vou deixar um traspassozinho que vai ser dos botões. Que é um blusinho aberto. Um pagãozinho, não sei bem como que fala o nome. E é melhor prender com o alfinetinho, pra ficar mais fácil pra cortar. Eu fico tentando fazer mais rápido o vídeo, pra vocês não desanimar, né? Lembrando que aqui, ó. Eu tenho que deixar a costura. Esse é um molde que não tem costura. Mas eu não preciso deixar muita costura, não. Vou deixar um centinho. Vou cortar aqui. Aqui eu vou deixar o traspasso do botão, ó. De um centinho. Agora aqui eu retiro o molde. Lembrando que eu cortei frente e costa junto, ó. Eu retiro o molde. Essas são as costas, né? E essa aqui, ó, que foi a que eu deixei aberta. Vou acertar aqui. Uma malha, ela enrola. Agora sim, ó. Eu vou cortar o decote da frente, ó. Cortei o decote da frente. Vou posicionar ele aqui, certinho aqui, ó. O segredo é posicionar aqui, ó. Acaba. Certinho. E aí eu corto o decote da frente, ó. Veja que eu já tenho a frente e as costas, ó. De acertar porque a malha enrola. Não vai lá, malha. Já tenho. Agora eu vou cortar a malha. O tecido tá dobrado uma vez. Eu vou dobrar mais um. Eu já corto as duas mangas junto. Manguinha. Só um pedacinho de tecido que vocês fazem em casa, gente. Vocês sabem o tanto que roupa de criança é cara. O quanto é bom ser uma costureira. Eu vou deixar aqui, ó. Dois centímetros de barra. Dois centímetros de barra. Vocês podem medir. Prender o molde com um alfinetinho pra não sair fora. E aqui eu deixo um centímetro só de costura. Prontinho. Tá cortado. Vou montar aqui pra vocês verem. As costas. A frente. Deixei aqui aberto. Vou pregar um viésinho em volta dessa cor. Fica bonitinho. Ó. Uma vinha. E... 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 E é só fechar a manga, fechar os lados, fechar aqui, encaixar a manga e aqui em volta eu vou passar um viésinho e pegar os botãozinhos. Então, o que é que vocês acharam? Espero de coração ter ajudado vocês e se vocês acham que esse vídeo contribuiu com vocês de alguma forma, de alguma forma ajudou vocês, então eu peço que vocês se inscrevam no meu canal, se vocês gostam da costura, porque eu vou estar mostrando mais novidade e eu peço vocês que comentem ou que deixem um joinha aí pra mim, viu? Um grande abraço a todos vocês e em breve eu vou estar trazendo mais novidade. Tchau. 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 Tchau.